Fala galera, de tudo um pouco começando mais um vídeo. Hoje vamos falar relacionado a minha moto, a moto do canal. Vou mostrar ela, falar um pouco sobre ela. Começar a mostrar. Tá aí, Shineraibu 2011. Começar a falar um pouco sobre as rodas, o jogo de roda. Quero aproveitar e pedir ideias a vocês sobre alguma cor, algum desenho. Preto e branco eu já descarto. Tipo, se for só o preto e só o branco. Mas se for a mistura de uns dois, alguma ideia que vocês possam estar me mostrando aí. Comenta aí. Estou seriamente. Só preciso de uma ideia para poder pintar. Mandar o rapaz pintar. A maioria das Shineraibu vem com jogo de roda com cinco faixas. Essa só tem três. Eu acredito que também seja a original da Shineraibu, né? Já veio com ela quando eu comprei. E... Só tá precisando de uma pintura. Tá meio zoada essa pintura. A bengala também. Dá uma pintada. E... Vamos lá. Motorzinho original. Partida. Pega na partida. Na pedícula também. Como chamam, né? Partida e pedal. Começar. Paralama original. Tá quebrado também. Quebrou um pedacinho. Falar dos adesivos. É... Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Foi o primeiro que eu coloquei. Esse aqui foi o segundo de um curso que eu fiz. Ganhei o certificado e acabei ganhando esse adesivo. Aí coloca de lado assim, né? Pra ficar mais chavoso. Esse aqui foi o mais recente que eu coloquei. Salmo 23. Senhor, meu pastor e nada não faltará. A buzina nova. Com... A logomarca aí da... Logomarca não. O nome da moto, né? Bull. O painel dela. Adaptado. 120. Eu gostava do de 50. Porque... O ponteiro ficava topando. Mas eu achava que ele não tava marcando direito. Aí eu coloquei esse. E com esse aqui. Com o motor... É... Antigo não. Com o motor que ele não tava feito. Estava... Precisando de uns reparos aí. Eu... Mandei fazer o serviço do motor. O motor tá zero agora. Aí eu já consegui colocar... 80 nela. Mas esses 80 foi no motor... No que tava ruim, né? Nesse motor... Que foi refeito agora eu não... Peguei pra correr ainda não. Só estou no período de amaciar ainda o motor. E... Esses pisca. Que acabou quebrando quando o meu irmão derrubou. Infelizmente quebrou os dois. Quem tem essas motos assim sabe como é difícil achar essas lentes. Já procurei aqui na região. Faltam alguns lugares ainda. Não procurei em todos. Mas... Fez em Deus eu vou achar. As carenagens também. Tá precisando de... E um pano... Não tá tão ruim. O negócio aqui é ali e ficou... Quebrou. O outro lado tá bem melhor. Tá melhorzinha essa carenagem desse lado. Os pisca desse lado tá ok também. Tá ok. O bagageiro. Estou pensando também em pintar. Junto com a cestinha. E isso aqui também. Eu não sei se pega essa tinta normal. Tá meio... Como se fosse queimada do sol. Ela... É uma motinha boa. Tá... Pegando na partida agora. Na pedícula. Pra vocês verem como... As peças dela tão ficando raras. Não é branco. Depois que eu peguei isso aqui quebrou. Aí não tinha da cor branca. Assim dessa prata. Cromada. Só tinha preto. Aí infelizmente eu... É... Não ficou tão estranho. Mas... Aí ficou um preto e um branco. Não dá pra notar muita diferença. Coloquei uns fit isolantes aqui. Dos dois lados. O retrovisor... De bis, de pop. Não sei. Deve ser o mesmo modelo. Bis, pop. Essas coisas assim. Essa capa da corrente aqui. Eu acredito que seja da CG. Essa... Também. Capa da corrente aqui. Acabou quebrando. E... A corrente soltou. Acabou que entrou aqui dentro. Fez uma pressão. Acabou que quebrou isso aqui. Quando eu peguei não tava assim. Quebrou na minha mão. Essa lente stop. É nova. Tinha quebrado só a lente. Aí eu peguei e coloquei o kit completo. Que vem daqui. Pega na... Esse negócio aqui. É novo. Vocês podem ver aí. O pisca. Um lado quebrado. O outro tá bom. O lado esquerdo. Então os dois estão funcionando tão bom. O lado direito não. Os dois estão quebrados. O lado direito. Dá uma funcionadinha nela. Pra encerrar o vídeo. O outro tá bom. Falou galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu.